E eles estão fazendo um super sucesso GPV Multimarcas, por quê? Porque tem condições de pagamento aqui que praticamente ninguém tem. Por exemplo, você pode comprar o seu carro e dar 10% de entrada em que mês? Julho. Julho, gente! Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho! Uma loucura. Sétimo mês, é uma loucura. Agora, se você não quiser dessa forma, tem uma outra forma de pagamento também, né? Qual é? Se você não tiver dinheiro, quiser dar sem entrada, vai pagar primeiro em 90 dias. Olha, sem entrada, primeira, pra daqui a 90 dias. Olha a quantidade de carros que você tem aqui. GPV Multimarcas aí pra você. Às vezes você liga, muita gente quando vê o comercial liga, aí tá ocupado. Mas sabe o que você faz? Deixa o seu telefone, insista, porque ele vai te atender. Porque é muita gente ligando, mas insista que você sai ganhando. Vamos dar uma ideia de preço no Santana, vamos lá? Eu tenho um Santana 98 com ar-condicionado, tabela 15.500, vou fazer 14.790. É 1.8, tá modelo 98. Agora a gente tem um Fiesta 2001 GL, né? Tabela 13.000, você vai fazer quanto? 12.390. Aí, ó, 12.390 pra você, quatro portas. E aqui a gente tem Gol 99, né? 16 válvulas, modelo 99, tabela 12.500. Mas você faz quanto? 11.990. Aí, eu gostei de ver. Tem muitos carros aqui te esperando. Traga o seu usado e dê como parte de pagamento de segunda a sexta, das 8h20, sábado e domingo, das 9h às 18h. O endereço de vocês qual é? Rua do Orfanato 837. Na Vila Prudente, 6121-2006. 1212, meu telefone que você vai insistir, vai ligar, porque você vai fechar um excelente negócio na GPV Multimarcas. É o Grupo GPV Pensando em Você.